Tô de corrente de ouro, no assento do banco de couro E no pulso destaca o bright, conforme eu viro o volante do vovô As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso E a vida mudada, a princesa danada, quer pular na bala, rolê na quebrada Então vamo pro jet, que hoje a noite promete, a nave é o Q7, ela se enlouquece Tô de corrente de ouro, no assento do banco de couro E no pulso destaca o bright, conforme eu viro o volante do vovô As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso Tô de corrente de ouro, no assento do banco de couro E no pulso destaca o bright, conforme eu viro o volante do vovô As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso E a DJ Magrelo, e a vida meu mano? E a vida mudada, a princesa danada, quer pular na bala, rolê na quebrada Então vamo pro jet, hoje a noite promete, a nave é o Q7, ela se enlouquece Tô de corrente de ouro, no assento do banco de couro E no pulso destaca o bright, conforme eu viro o volante do vovô As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso As meninas me chamam de moço, e algumas chamam de gostoso E as meninas me chamam de gostoso